E em apenas cinco dias, os parlamentares já protocolaram 392 indicações direcionadas à Prefeitura Municipal. Antes mesmo do retorno oficial das atividades legislativas em fevereiro, os vereadores de Osasco já estão nas ruas desempenhando uma de suas funções primordiais, a fiscalização. Na semana de 8 a 12 de janeiro, os representantes do povo intensificaram suas ações, protocolando um total de 392 indicações direcionadas à Prefeitura Municipal, registrando uma média notável de 78 indicações por dia. Os vereadores utilizaram diferentes canais para receber e encaminhar as indicações. O telefone 156, serviço amplamente utilizado pela população, foi responsável por 342 dessas solicitações, enquanto outras 50 foram protocoladas internamente pelo sistema da Câmara Municipal. Com a retomada oficial das sessões em fevereiro, espera-se que o trabalho legislativo se intensifique, consolidando o compromisso dos vereadores com a transparência, a participação cidadã e a busca constante por melhorias para a nossa cidade. Obrigada.